Oi, fubasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Eu tô porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal! Ai, tô louco de feliz, assim, já tá passando frio, toma hora que tá passando, às vezes eu tô falando que tá passando, eu termino de gravar o vídeo aqui, a hora que eu vou ver lá, São Pedro já tá jogando neve na minha janela, né? Tá passando, fubá, tá passando, já, já que eu venho aqui gravar de biquíni com vocês, mentira! Nem rapei a virilha, querida, não posso tá fazendo isso ainda! Mas tô feliz que o verão tá chegando, o calor tá queimando, o sol tá rachando, e é isso que nós merecemos, né, fubá? Eu sou sincero pra vocês, acho que eu só não fui morar no Nordeste ainda, porque a mãe não quer ir, senão eu já tava aí já! Mas fazia hora que eu tava no Nordeste, querida! Mas quem sabe um dia, né? Bom, antes de começar a abrir as coisas da caixa postal aqui, é muito importante que vocês se inscrevam, fubá! Eu vou ficar louco e feliz de se inscrever, de verdade mesmo! Quem tá assistindo aqui sem estar inscrito, tá assistindo de clandestino! Você não precisa passar por isso, fubá! Pra quê passar por isso, aliás? Não passe! Se inscreva! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês! Aperta o sininho também, bom! Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos que vamos ver o que vocês mandaram aqui! A primeira, fubá, é de... Deixa eu ver aqui... É da Mônica de Valinhos, São Paulo! Deixa eu ver... Deixa eu ver não, deixa eu abrir, né? Quem vê se abriu o super-homem com o raio de infravermelho dele, né? Deixa eu abrir aqui... Vivalinhos... Cada nome se dá diferente que vem aqui, né? Olha lá, que vai abrir... Nossa, essa caixa aqui é um enigma! Que lado isso aqui abre? Nossa, mas como que abre essa caixa? Essa aqui é contra a roupa mesmo! Olha lá, abre facinha! Eu que tava... Eu tô meio desorientado! Vamos abrir a porta da esperança! Ai, fubá do céu! Primeiro aqui, ó, uma cartinha, um cartãozinho, ó... Somos feitos de memória e amor! E eu sou feito de dívida também, querida! Querido fubá, agradeço pela atenção e cuidado que tem dedicado a nós todos os dias! Um abraço, Mônica! Ai, obrigado, gente do céu! Eu... Eu tenho que dedicar pra vocês mesmo! Deixa eu ver o que que vem aqui... Nossa, um monte de coisas, fubá! Ó, veio um... Prestígio! Vocês viram que agora tem prestígio de morango? Eu vi na internet esses dias! Não sei se é verdade, né? Que a turma da internet mente! Mas eu vi na internet! Esse aqui, ó, delícia, né? Veio, fubá! Esse aqui, ó... Ai, o nome dessa bala? Cheetah! Quando vocês ficam bonitas, que nem macacaxi, tá lá, ó... Sabor de abacaxi! E tá em três idiomas aqui, ó... Pra minhas amigas latinas, sabor de ananás! E pra minhas amigas americanas, sabor pineto! Tô passada com o meu inglês, querida? Fui amante do dono da CCAA! Daí ela mandou esse aqui também, fubá! Deixa eu ver o que que tem aqui! Espera lá! Nossa, um monte de doce aqui! Veio... Esse... Amendoins salgados... Olha que belezinha! Assim... Ai, eu gosto tanto de mendoim! Me sorta, a barriga é sorta! Mas eu acho uma delícia, mendoim! Eu acho que na encarnação passada foi um elefante! Daí veio esse choquito! Ai, que gostoso! Leite condensado caramelizado com flocos crocantes coberto com delicioso chocolate Nestlé! Se você é da época dessa propaganda... Um beijo pra Zilo que vocês vivem! Olha, gente! Nós nunca mais vamos esquecer como que faz o tar de choquito, né? E olha que legal o que que veio aqui, fubá! Ela mandou um sneaker sabor normal de caramelo! O sneaker é um dos meus chocolates favoritos, fubá! Mas, junto, ela mandou um sneaker sabor de coco! Quer dizer, a sneaker tentando roubar a cena da Prestige, né? É já que vai dar uma rinha, uma briga dos dois! E mandou um sneaker de bacon, fubá do céu! Será que presta? Chocolate sabor de bacon! Deve ser um pessoal muito lubriguento que um dia da reunião deu essa ideia lá e os executivos estavam beldos, não estavam meio prestando atenção nas coisas! A hora que foi ver, saiu! Sneaker de bacon! Direto do couro do porco pra sua boca! Ai, fubá! Tô louco de curiosidade pra experimentar isso aqui! Não dá pra sentir o cheiro pra ver! Ai, meu Deus! Eu tenho que experimentar logo! Sabor de bacon! Daqui a pouco tem M&M de toicinho! Vá saber, né? Mônica! Um beijo, viu? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes! Deus abençoe! Não veja a hora de experimentar! O próximo, fubá! Esse daqui, ele é da Sirley! Lá de... Deixa eu ver de onde o que o Sirley é! Se você estiver pra cobrar a Sirley, eu já vou dar o endereço agora aqui ao vivo e a coisa! A Sirley é de Praia Grande, fubá! São Paulo! Vamos ver aqui o que a Sirley mandou! Imagina se eu começasse a dar o endereço da turma pra cobrar aqui! E eu ia ser a... O príncipe dos agiotas, né? Eles iam tudo me idolotrar! Deixa eu abrir aqui pra ver o que que veio, fubá! Calma aí! Ai, Senhor! Nossa, esse tá bem embalado! Tá com carne até de tráfico, não tanto embalado! Pera aí, que vai sair! Plástico bolho é bom pra desestressar, né? Tem hora que eu tô tão nervoso, mas tão nervoso que só apertar a bolinha assim, ó! Não desestressa não! Eu tenho que colocar um tapete dentro do chão e passar rolando por cima, assim, ó! Vai estralando tudo que nem tá fritando corinho na gordura! Daí quem sabe ele me desestressa! Pera aí, vamos abrir aqui! Ai, veio aqui escrito o negócio, ó! Ai, isso aqui pra mãe! Dona Eva, obrigada por existir e ter dado à luz a essa criatura maravilhosa que enfeita e alegra o dia de tantas pessoas! Fique bem e saiba que a amamos mesmo estando recolhida! E entendemos os motivos, Deus a abençoe muito e sempre! Daí aqui em cima tá escrito assim, ó! Desejo a você neste dia muitos anos de vida que você venha realizar todos os seus sonhos! Ai, gente, pra quem não sabe, como que ela descobriu? Foi aniversário da mãe! Ai, apesar que você está por causa do vídeo do ano passado, né? Foi aniversário da mãe, agora dia 2! E daí eu fiquei sem saber o que dava pra mãe, né? O que que eu dou de presente? Daí um amigo meu, o Carlos, falou assim Dê dinheiro! As mães gostam de dinheiro! Eu fui lá, dei dinheiro, gente! A mãe fez um sorriso que quase abriu aqui, reganhou uma boca, encontrou com a outra aqui, caiu a tampa da cabeça da mãe! Pessoa o sorriso da mãe, olha que eu dei dinheiro pra ela! Ai, que chique! Olha lá, ó! A mãe vai adorar! Que que é isso? Ai, saque! Meu Deus do céu! A mãe, além de ficar beuda, vai começar a falar em japonês, né, querida? Olha lá, veio com a tacinha aqui de saque! Acho que a mãe nunca bebeu isso! Gente, que finíssimo! Imaginem a mãe! Bebeu um saque! Pra quem foi nascida e se criada da oncinha chique! Ai, esqueci que veio uma cartinha aqui, ó! Olha, eu falo, dependendo do lugar que está a carta, às vezes não acho! 26 de nove de 2022, dia de muita chuva em Praia Grande, mas eu nem ligo! Tenho você como meu sol particular! Por favor, entregue essa lembrancinha para a mãe! Não preciso assistir para saber que ela vai ficar louca de feliz! Que Deus abençoe muito e sempre! Ela, você e toda a sua família! Cirlei Amaral! Ai, obrigado, gente do céu! A mãe vai ficar louca de feliz! Olha que a mãe vê que é garrafa, querida! Ela já vai ficar feliz! Depois ela vai ver o que tem aqui dentro! Cirlei, um beijo no seu coração, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes para a mãe! Eu vou entregar sim, ela vai ficar louca de feliz! Deus abençoe, viu? O próximo fubá é esse! Deixa eu ver o que é esse! Espera aí! Esse aqui é da Iracema! E a Iracema é de Turu, São Luís Maranhão! Turu é bairro ou é nome da cidade? Ah, não! Turu deve ser bairro, né? São Luís que é o nome da cidade, não é? Ah, eu não sou bom de geografia, não, querida! É de São Luís do Maranhão! Vamos abrir aqui, fubá! São Luís do Maranhão não é onde que tem o Guaraná Jesus? Que aqui chega caríssimo pra nós, né? Não é aí, na cidade dos seis, que faz? Que eu experimentei no vídeo lá de Tateva, né? Ai, que delícia! Deixa eu abrir aqui, que já gravou saber o que foi mandado lá de São Luís do Maranhão! Espera aí, fubá! Está abrindo aqui! Nossa Senhora das Coisas! Mas primeiro uma cartinha! São Luís, 25 de setembro de 2022! Hoje, aqui na Ilha do Amor, o sol está ploseando a Rua da Jaguara e o calor está de matar! Olha, está tudo colorido a carta aqui, que bonitinho, ó! Tem até um gatinho pendurado aqui! Fubá, já faz um tempo que eu assisto e persigo você no YouTube e Instagram, pois não sou coração peludo, clandestina e nem jaguara! Está vendo isso, gente do céu? Parabéns pelas suas conquistas! Beijo, beijo! De quem admira e respeita demais você e seu trabalho, iracema! Ai, obrigado, gente do céu! Vamos ver o que a iracema mandou? Bom, primeiro isso aqui, que isso aqui é uma madeira? Espera aí! O que será isso? Ai, que delícia abrir laço, né? Deixa eu abrir aqui, fubá! Calma lá! Ah, não! É uma garrafinha, fubá! De colocar água pra ir... Bater perna, bater leque por aí, né? Ai, já achei que era uma madeira! Quando eu era mais novo, eu tinha uma madeira que eu usava pra beber catuaba! Veio esse daqui também, que será? Deixa eu abrir, pera aí, fubá! Tirar o lacinho... Calma lá! Gente, o que será que é isso? Espera aí! Espera aí, tem um negócio aqui... Ai, os guardanapinhos! Deixa eu mostrar aqui pra vocês! Só puxar o nó aqui, que eu sou ruim de tirar nó! Eu sou bom em dar o nó nos outros, mas tirar o nó é... É um castigo! Olha que bonitinho, fubá! Vem primeiro um chaveirinho, feito de crochê, com as coisinhas aqui, ó! E daí... Olha que belezinha esse! Olha lá! Um verdinho... E veio esse aqui também, fubá! Olha mais que bonitinho! Todo feito com muito amor e capricho! Ai, que bonito! Esses guardanapos são tão bonitinhos que dá dó de pôr na cozinha, né? A gente põe, mas dá um dó! Parece que tá estragando! É feito pra isso, mas dá dó! Daí veio aqui também, ó! Um conjunto de tapware finíssima, querida! Olha lá, ó! Pra eu pôr as minhas coisas na geladeira, no armário... Só não pode emprestar, né? Emprestar nunca mais importa! Veio também, fubá! Esse daqui! Vamos abrir o lacinho aqui pra ver o que se trata! O que será que é, meu Deus do céu? Espera lá! Tira o laço! Tô louco de curioso aqui! Olha só o... Embruja um presente! Nossa, cheio das coisas, fubá! Veio esse... Que que é isso? Ai, um demaquilante! Pra tirar as maquiagens, fubá! O dia que você sai com a cara rebocada, que você arruma um homem no meio da rua... Que ele dorme com a branca de neve e no outro dia ele acorda e é o Dunga... É por causa disso aqui, ó! Porque você arrancou a maquiagem! Se você arruma um homem na rua, você não arranca a maquiagem! Você durma com ele daquele jeito! Nem que amanheça com a cara tatuada na fronha do travesseiro! Finge que não tá nem vendo! Veio também, ó! Nossa, mais maquiagem! Esse aqui é um... Uma máscara pra cílios! Pra ficar com o pelo rebitado, assim, pra cima! Veio... Que que é isso? Só Deus sabe! Um batom! É batom? Eu acho que é um batom, fubá! Lá, ó! Tá escrito que é micropigmentação da Eudora! Ai, que chique! Fica com o beijo preenchido, né? Mesma coisa que a beija pegou! Veio... Esse aqui é um... Ah, ele passa nos cílios também, fubá! É um gel de cílios! Se você quiser, eu já experimento tudo pra vocês num vídeo aqui! Só vocês falarem que eu... Eu arraso, fubá! E daí, esse daqui é um gloss com efeito mágico! Não sei o que que ele faz, fubá! É efeito mágico! Proporciona brilho e hidratação dos lábios! Eu que tô aqui com o lábio cheio de manteiga de cacau, que deu pressão que eu comi carne de porco! Acho que eu tô precisando de um desse! Se vocês quiserem que eu teste, falem aí que eu arraso! Aqui também tem, fubá! Nossa, tá cheio das coisas! Esse... Lip Balm! Pô, o que será que serve isso? É a bolinha de passar no beiço, né? Eu posso arrasar também! Veio! Esse daqui é um... Negócio pra diluir maquiagem! Nossa, cheiro gostoso! Pra gente comer! Pra aquela maquiagem que tá ressecada, mais ressecada que a ponta do seu cabelo! Você passa isso daqui que arruma a maquiagem! Veio, fubá! Esse é um creme pras mãos! Você que tá com a mão tão ressecada que se você dá um tapa na cara de alguém, mesmo que eu ia dar uma paulada, esse aqui vai ajudar! Será pelo menos um tapa macio! E... Olha, fubá! Tem também essa paleta de sombra cheia de brilho! Olha que gostoso! Gostoso não, que não é de comer! É de passar! Se não soubesse maquiar, vai passar vergonha, né? Ai, fubá! Mas super quero já passar nos olhos esse daqui! Vou me sentir a Isadora Regina! E veio, fubá, esse daqui... Deixa eu ver! Para usar no dia a dia, espero que sirva! Agora estás magros e acenturados! Então eu fiquei na dúvida na hora de escolher o tamanho certo! Querida, pobre não tem tamanho! Se ficar pequeno nós estica, se ficar grande nós dá um nó! Não seja por isso! Vou ver! Ai, é uma calça! Se ficar grande nós faz pensa! Não é calça, é short! Ai, que chique! Olha lá, fubá! Meu Deus, como estamos! Adorei o short! Vamos ver esse daqui! Olha lá! Mas, gente! Imagina eu só andando de shortinho por meio da rua! Serve sim, é meu número! E como eu falei, se não fosse, querida... A costureira já ia arrasar! Irassema, um beijo no seu coração! Obrigado, viu, pelos presentes! Obrigado por estar aqui comigo! Obrigado por me assistir! Deus abençoe! Gente, esse é o vídeo de hoje, então! Espero que vocês tenham gostado! Que vocês tenham se divertido! Adorei abrir todos os presentes! E adorei saber que vocês estão aqui comigo, viu? Muito obrigado pelo carinho! Obrigado por vocês virem assistir! Eu mesmo, porque tem gente que fala que vem! E mal é mal, bate os olhos em mim! Então, obrigado que vocês estão aqui até agora, viu? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo! Deu uma fuçada! Aqui do lado tem dois vídeos pra você estar com preguiça na playlist! E veja aqui do lado também! Assista, Boba, assista! Muito obrigado por me assistir até aqui! E sorria sempre, Fumar do Céu! Fico longo de feliz de saber que vocês estão me assistindo! Tchau! Até o próximo vídeo! Fumar do Céu!